Já não precisa de correr atrás da internet. Agora, com o NITEL T+. Cabo Ver tem acesso grátis à internet em todo o lado. Basta descarregar a aplicação Freebasics ou ceder a www.freebasics.com para começar a navegar grátis numa seleção de websites através do seu telemóvel. Exclusivo para clientes, o NITEL T+. O NITEL T+, porque você merece mais! O NITEL T+, e o NITEL T+, e o NITEL T+, e o NITEL T+. O NITEL T+, e o NITEL T+, e o NITEL T+.